A historiadora Dalva de Abrantes acaba de lançar o Universo Simbólico da Cruz. A publicação é resultado de 10 anos de pesquisa da autora e traz um amplo registro da imagem recorrente da cruz na história universal e brasileira. Dalva, quando nasceu a sua percepção da recorrência da cruz como um símbolo para além da cristandade e que levou à elaboração desse livro Universo Simbólico da Cruz. Tudo começou em 2013, quando o Papa Francisco veio ao Brasil na Jornada da Juventude. E eu fui convidada para fazer uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Claro que o enfoque era totalmente dentro do cristianismo, altares. Eu saí um pouco dessa linha óbvia com o Emanuel Araújo, que me emprestou obras da África, da arte primitiva. Mas a exposição era inteirinha desse jeito. Eu imaginei uma sala para deficientes visuais. Então, em vez de repetir tudo o que estava lá dentro, eu coloquei outras formas. Além das cruzes cristãs tradicionais, como a latina, a grega, eu coloquei a cruz alfa e ômega, a cruz celta. Mas eu fui além. Eu falei, ah, vamos sair um pouco desse nicho. Coloquei a suástica, que foi um susto. A cruz andina dos incas e outras cruzes. A roda do sol, dos germanos. Ou seja, em dado momento você identificou a universalidade do símbolo da cruz. Enfim, que atravessa todas as culturas humanas, praticamente. Eu tinha que provar que ela era universal e tinha uma diversidade muito grande. E aí o que a gente percebe? Todos, em todos os lugares do mundo, todas as civilizações. Ainda na pré-história, quando o homem percebe que existe uma constância entre o nascer do sol, o lugar e o poente, ele criou a primeira linha. Aí ele começa a se orientar. Vou para o lado do sol ou em oposição. Em seguida, ele cria o quê? A noção de pontos cardeais. Então, ele já tem a noção espacial. Mas, alguns séculos, milênios, ele começa o quê? Do nomadismo, ele vai pela agricultura, ele se sidentariza. E o que ele observa? Outra constância. Que são as estações. As quatro estações. E que ele representa novamente, com a cruz. Eu acho que é difícil uma civilização que não tenha a cruz. É o contrário, até todas tiveram. O homem acreditava que no cruzamento de duas linhas, ali era o ponto crucial, o ponto fundamental. E nesse ponto, ele teria ligação com o divino. Se você for para a América do Sul, a civilização andina, você vai encontrar a chacana, que é a cruz em degraus. Machu Picchu é uma cidade planejada pela cruz deles. Tudo ali tem um significado. O círculo e a cruz são as duas formas universais. Todos os povos adoraram o sol no momento. E muitas vezes elas aparecem combinadas, né? Ah, boa lembrança. A cruz celta. Que aí houve um sincretismo dos monges irlandeses com os celtas. O que que os monges fazem? Eles não vão impor, eles vão aproveitar o que já existia e colocar um novo conteúdo. Então aquela cruz pagã dos celtas se transforma na cruz cristã, que seria o quê? A cruz na sua verticalidade e o sol, que seria a auréola, a ideia de monoteísmo e de divino. Existe outra cruz que a gente sempre esquece de mencionar, que é a cruz egípcia, chamada Hank, que por sua forma também foi depois unida à cruz cristã. Você mostra como a suástica ou a cruz gamada, como também é conhecida, ela remonta, enfim, a culturas ancestrais e ela foi achada, por exemplo, quando descobriram Troia, né? No século XIX. A suástica é a cruz, talvez, a mais universal de todas, porque ela está ligada à agricultura também. Você vê a suástica em tribos indígenas brasileiras, você vê a suástica toda na Anatólia, ali a atual Turquia, que você está falando de Troia, os gregos usavam. E o mais interessante da suástica, que é isso que a gente tem que agora separar. A cruz nazista, a suástica nazista, tem 100 anos. A suástica tem 4 mil anos. E na Ásia, na Índia, ela tem o sentido do quê? Ela é budista, hinduísta, jainista, de três religiões que são as mais pacifistas que existem. A cruz nazista, que o Hitler cria na bandeira, em 1924, no Mein Kampf, ela gira para a direita. E o que ele faz? Ele pega uma cruz da antiguidade, porque ele precisava criar um sentido de nação. No começo ela era ortogonal, depois ele percebe o quê? Se eu inclinar, ele entendia de gestalt, se eu inclinar eu consigo dar a ideia de engrenagem industrial, que é o que interessa naquele momento. E no Brasil, como é que a cruz aparece? A cruz aparece no primeiro dia da nossa história. Então a cruz chega no Brasil, na vela das caravelas. O que acontece? Quando eles chegam, eles têm que tomar posse. Isso foi feito no ano seguinte. Coloca um marco com uma cruz. E o nome, ilha de Santa Cruz, terra de Veracruz. Então, já no batismo, a cruz apareceu.